Simbora galera, que hoje é Wonder Joyce e a rainha da rua meu irmão Eu vou, eu vou no toque do tambor Como a vida é grande no balanço do acopor Onde quer que eu ande, no batuque do timal Vou te dar meu coração Alô, alô, você que curte o som Vem dançar com a Joyce na levada do fofão Não tem mal a armelada, sou da paz, só meu irmão Vim cantar esse refrão No súbdito gostoso da Bahia Eu cortei no pelo seu telefone Guardarei com segredo o seu nome Para depois de malamente namorar Me leva no rebento desse som Que esse foguete vai pra lua Quem olha não vai mais se caparar Hoje o Joyce é o rei na rua E quando a certeza bater forte no teu peito vem comigo Que a força da magia Delega Marunha, se aonde não busca Joga a cor pra cima e decora Ai, 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 ai Hoje vai ser amor Oio, oio, oi, 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 tu me leva A claridade do teu riso conquistou meu coração Ai, 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 hoje vai ter amor Oi, 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 o vento me leva A clarendade do teu visitou, conquistou meu coração Me leva no repente desse som que o Valdejo já vai pra lua Quem olha não vai mais ficar parado, hoje o Joz é o rei da rua E quando a certeza bater forte no teu peito vem comigo Que a força só vai valer se jogar a mãozinha pra cima pra se despedir Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Ai, 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 hoje vai ter amor Oi, 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 o vento me leva A clarendade do teu visitou, conquistou meu coração Ai, 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 hoje vai ter amor Oi, 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 o vento me leva A clarendade do teu visitou, conquistou meu coração Valeu, Maruí, tchau, 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 tchau Valeu, prefeito, Alpinha, você é dez, você é mil Espero voltar, beijo, 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 galera Aquele abraço Tchau, 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 tchau